Este é um filme sobre a mulher e sobre mudanças. Tudo muda, mas talvez nada represente melhor as mudanças do que nós, as mulheres. Nos últimos tempos, o jeito de ver, perceber, de encarar a mulher na sociedade também mudou. A cada ano, as mulheres têm feito novas conquistas, têm atingido novos patamares, que têm mudado a nossa forma de pensar e ver o mundo, e do mundo pensar e ver a gente, na política, no mercado de trabalho, em todas as áreas. Mas uma coisa ainda precisa mudar, porque se a gente avançou bastante em outros setores, aqui ainda temos que fazer um avanço fundamental. E é justamente no momento mais elementar, no momento mais especial, no momento de ser mãe. Você sabe o que é parto humanizado? Muita gente confunde parto humanizado com parto normal. Mas não é isso. Parto humanizado é um parto acompanhado com muito mais cuidados, tanto com a gestante, quanto com o bebê. Antes, na gravidez, no pré-natal, no momento do nascimento. E depois, durante todo o período pós-parto. Parto humanizado é um parto que respeita a opinião e a decisão da mulher. O parto humanizado representa uma sociedade melhor. Porque uma mãe melhor assistida, com afeto, vai estar mais preparada, vai estar também mais afetiva, mais aberta, para receber esse bebê. A gente entende, portanto, o parto humanizado, todo aquele procedimento que leva em consideração a fisiologia da mulher, a partir de um princípio básico de respeito à capacidade inerente que toda mulher tem de gerar e parir com segurança. No parto humanizado, a mulher é considerada como um ser único e ela é respeitada dentro das necessidades dela. E no parto convencional, ela é colocada como mais uma mulher dentro de uma máquina que vai sendo processada dentro de protocolos iguais para todas elas. Mas e aí? Parto normal ou cesárea? Uma cesariana não se pode chamar exatamente de um parto humanizado, porque cesariana não é parto. Cesariana é uma cirurgia com todos os riscos inerentes de qualquer procedimento cirúrgico de grande escala, como é uma cirurgia abdominal da cesariana. Entretanto, a cesariana pode ser, sim, usada eticamente em benefício de mães e de bebês, exatamente naquelas circunstâncias onde a mãe está se lançando num caminho perigoso da patologia e deixando de lado o caminho mais seguro da fisiologia. Apesar disso, no Brasil, o número de cesáreas na rede pública chega a 40%. Na rede complementar, é mais que o dobro, 84%. A recomendação da OMS, Organização Mundial de Saúde, é de apenas 15% de partos dessa forma. Os números são alarmantes, mas muita gente já enxergou tudo isso e resolveu humanizar. O parto humanizado, ele foi muito importante para mim, para o Gabriel, né? Os protagonistas do parto não é o médico, não são os enfermeiros, não tem todo aquele procedimento, né? A equipe do nosso lado, as doulas, né? A enfermeira. E foi muito importante o carinho que elas passavam. A doula é uma profissional capacitada que vai ajudar a acompanhar, tanto emocional quanto tecnicamente, essa mulher. A diferença, por exemplo, entre a enfermeira obstetra e a doula é que a doula dá apenas um apoio físico e emocional na hora do trabalho de parto. E a enfermeira obstetra, ela tem um olhar mais técnico no sentido de garantir o bem-estar da mãe e do bebê. Quem deve escolher o tipo de parto, o local, a companhia, é a mulher, a futura mãe. E quando ela se sentir segura, porque está bem acompanhada, fica tudo melhor. Seja acompanhado por amor, seja para dividir a experiência, seja para deixar a gente mais segura. Por isso, uma boa companhia para ajudar nas horas mais difíceis é sempre bem-vinda. Quando eles nasceram, eu lembro até hoje exatamente o que eu senti, o que eu vi na hora, o cheiro que tinha naquele momento. E isso nunca vai sair da minha memória, tenho certeza. O sentimento é indescritível. Não tem palavras para descrever para descrever o momento que você vê o seu filho nascendo, o cheiro dele, o contato pele a pele. Foi a experiência mais incrível, assim, das nossas vidas, com certeza, né? Se eu vier o segundo filho, vai ser igual. Humanizar o parto e o nascimento é resgatar o natural deste momento. É privilegiar o protagonismo da mulher e aceitar suas escolhas. Humanizar é respeitar o parto. É respeitar o nascimento. É respeitar a vida.